E aí molecada, vamos pegar aqui, estamos de Harley hoje, vou te dizer, já sentei em cima, o pessoal fala de vibração, coisa da 4, não senti, ele tem aquela vibraçãozinha normal, mas... Não é moto nossa, a gente tem que andar bem de boa, né? Moto gostosa, os apoios de pé que você tem que se acostumar. Só falta um, assim, pô, é uma purista, né? Não tem computador de giro, não tem nada. Vamos reto aqui. Mas é uma puta de uma moto, velho. Dá aquela vibraçãozinha louca. Caralho, velho. Primeira marcha da 60 brincando. Caramba, meu irmão. Esse cara pegar pra brincar, é tamanho 800 cilindrados, né? Esse aqui é 868, 883. Isso é louco, tio. É no soco o negócio. Fiquei surpreso. Muito surpreso com a moto. A moto é de curva, já, já. Vamos, sinalzinho, abre. Gostei. Gostei. Vamos lá. Errei a primeira, depois está no corte. Não tem marcador de corte, né? Muito louco a moto, velho. Olha o pisca aqui, se eu quero piscar para um lado, é desse lado. Se eu quero piscar para um lado, é desse lado, se eu quero piscar para esse é desse. Que louco, velho. Olha o carro antigo, ó. Engatamos. O legal é a perna de onde fica, velho. Ali a gente vai entrar à esquerda. Olha na frente. Espelhinho legal. Olha a buzininha aqui. É a suspensão bem dura, como o dono dela falou. Mas é um tesão de moto, velho. Caralho. Pesada para doer também. Se você não está acostumado com ela, é perigoso cair. Parado. Doeu a perna, só para ter uma ideia. Culpa do ônibus. Ela tem um delayzinho na aceleração para ela encher. Mas achei um tesão a moto. Lima de Harley. Lima Harley. Lima Harley. De Harley Davidson. Eu nunca imaginei uma Harley, velho. Nunca andei numa Harley. Primeira vez na vida. Olha o Panamera. Panorama. Demais, demais, demais. Oh, caramba. Hum, demais. Harley 883R, demais.